Olá! Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos à música! Vamos aprender a tocar a oração da família. Primeiramente, a introdução. Vou tocar lento. Tente tocar olhando a minha viola e a tablatura abaixo. Para acompanhar usaremos os acordes de Ré maior. Lá maior com sétima. E o Mi menor. Isto! Muito bem! Agora vamos aprender o ritmo. Tocaremos três vezes pra baixo desta forma. Polegar pra baixo. E costa da mão pra baixo duas vezes. Agora toque comigo a introdução. Acompanhamento e também o solo. Agora vamos aprender o canto 1. Toque comigo. Amém. Vamos agora para o canto 2. Agora o refrão duas vezes. Obrigado por assistir e até a próxima. Amém.